Você sabe para que serve o banho de boldo? Você sabe como você tem que macerar o banho de boldo? Como faz o preparo do seu banho? Para que trabalho? Qual o trabalho que a gente pode utilizar essa plantinha maravilhosa? Hoje, então, eu separei aqui para vocês uma pauta maravilhosa falando sobre banho de boldo, que na verdade é quase um tutorial aqui, tirando as principais dúvidas de vocês. Então, antes de começar a falar sobre boldo, eu gostaria que vocês, por favor, curtissem, compartilhassem o nosso vídeo e também se inscrevessem no nosso canal. Se você estiver vendo esse vídeo em outra plataforma, dá um pulinho no YouTube, se inscreve no canal e também clica ali no sininho para receber as notificações. Vamos começar, então, a falar sobre o boldo. Aqui no nosso canal, nós temos alguns vídeos falando sobre boldo. Um desses vídeos já alcançou mais de um milhão de visualizações. Eu ia falar um milhão e cem mil. Não, é um milhão e pouquinho, mas passou de um milhão. Se você quiser ver esse vídeo, primeiro vê esse vídeo que a gente está fazendo aqui e depois você vai clicar nesse card que está aparecendo aqui em cima e dá uma olhadinha lá. Se você estiver vendo esse vídeo em outra plataforma, é só olhar na descrição do vídeo, que eu estou também deixando o link para você dar uma olhadinha lá, que o vídeo também ficou muito bom. Falando sobre as origens do boldo, boldo planta, tá? A origem dele não é brasileira, tá? A origem dele é sul-americana, mas é lá do Chile. Por isso que a gente pega e fala do tal do boldo chileno. Os indígenas lá do Chile acreditavam que ele tinha uma propriedade, acredito e tenho certeza agora, né? Que tem propriedades medicinais e também propriedades espirituais, principalmente para livrar e limpar você de energias negativas. Segunda coisa é falar sobre as suas propriedades medicinais. Então, muito cuidado agora, porque eu não estou recomendando, eu não estou receitando boldo para curar uma doença que você tenha, tá? Você deve procurar o seu médico, mas o boldo, quem nunca tomou um chá de boldo quando estava com problema de estômago, quando estava de ressaca, principalmente você que é muito jovem, né? Tem os seus 18, 19 anos e pegou e bebeu demais, tomou aquele porra e a tua mãe fala, é, está passando mal? Então, eu vou te dar chá de boldo. Aí você bebia aquilo dali para curar a sua ressaca. Então, aquilo dali, o banho, o boldo, né? Como chá, você fazendo ele através de infusão, ele tem sim propriedades para trabalhar e para pegar e aliviar problemas no trato intestinal. Agora, passando para o outro tópico também, que eu deixei aqui separadinho, é falando sobre a limpeza espiritual, que é isso que vocês gostariam, né? Nas tradições das culturas espirituais, tanto na Umbanda quanto no Candomblé, o boldo é usado para limpar as energias negativas do seu corpo e também do ambiente, tá? Quando a gente fala sobre banho de boldo, não é só passar em você, o ambiente também pode ser purificado através do boldo, tá? O boldo tem o poder de afastar energias indesejadas, proporcionando uma sensação de leveza e renovação. E aí a gente já faz já uma entrada falando sobre banho do boldo. Banho básico do boldo é um litro de água, temperatura ambiente, não é para ferver, tá? Um litro de água, temperatura ambiente e dez folhas de boldo. Quando eu falo em folhas, são as folhas largas, aquelas grandes, tá? Então, são dez folhas de boldo, um litro de água. Você vai macerar e tomar esse banho da cabeça aos pés. Não é para pegar e coar o banho. Pai Marcelo, eu moro na Europa, eu não tenho condições de comprar ou ter folha de boldo fresca. Posso utilizar o boldo desidratado? Pode, mas aí você tem que pegar e fazer infusão. Você vai pegar e colocar dois litros de água para ferver. Assim que abriu fervura, você apaga o fogo e você vai colocar quatro colheres de sopa de boldo desidratado. Com o fogo apagado, você vai tapar a panela, deixar abafado até a temperatura baixar. Nisso que a temperatura baixou, você vai coar aí sim, você vai coar o banho e tomar esse banho também da cabeça para baixo, tá legal? E aí, vamos seguindo então para um outro ponto. Você deve estar se perguntando, como é que eu faço para macerar? Calma que ainda vou explicar nesse vídeo aqui, tá? Vamos então para rituais de proteção. Além da propriedade purificadora, a função purificadora da nosso corpo e do ambiente, o banho de boldo também é utilizado para rituais de proteção. Tem algumas pessoas que utilizam esse banho quando vão realizar alguma atividade que é considerada um tanto arriscada ou antes de enfrentar situações desafiadoras na sua vida, tá? Acredita-se que utilizando esse banho, você vai ter também proteção. Pai Marcelo, que tipo de pessoa, que tipo de problema a pessoa pode ter? Por exemplo, tem uma pessoa que sai de casa e vai trabalhar como segurança ou vai trabalhar como policial, então ela utiliza o banho de boldo. Calma que eu vou ensinar qual o banho de boldo também. Um policial, um segurança, ou a pessoa vai pegar e vai trabalhar, vai fazer uma prova, por exemplo, a pessoa está muito agitada, então ela toma um banho de boldo. Ou a pessoa vai fazer uma atividade arriscada, vai fazer uma escalada, alguma coisa que é um tanto arriscada. Ou a pessoa vai fazer uma viagem e ela não está muito bem para dirigir, seria bom fazer esse banho. Que banho que é bom você pegar e fazer? Você vai fazer esse banho de proteção utilizando 2 litros de água a temperatura ambiente, 10 folhas de boldo, 1 punhado de guiné e 1 punhado de arruda. Você vai misturar tudo em 2 litros de água em temperatura ambiente, tanto boldo quanto arruda quanto a guiné. Lembrando mais uma vez, 10 folhas de boldo, 1 punhado de guiné e 1 punhado de arruda. Pode misturar tudo naquela água e você vai macerar. Só que, diferentemente do banho da cabeça aos pés, você vai utilizar esse banho do pescoço para baixo. Vocês já sabem, eu já expliquei em vários vídeos. Erva fria, cabeça. Erva quente, pescoço para baixo. As ervas guiné e arruda são quentes, então não podemos utilizar no nosso URI. Sempre da cabeça para baixo. Se você está aí para fazer alguma coisa na sua vida, que você está achando que você não está muito bem, que você precisa de uma proteção, ou até mesmo você vai em um trabalho, você vai lá no seu trabalho e tem uma pessoa e muito de olho em você querendo puxar o seu tapete e alguma coisa que está puxando sua energia, esse banho também seria maravilhoso. Vamos agora então falar sobre o nosso quinto tópico. Vamos falar sobre o cuidado e também o respeito. Assim como a gente vai fazer o banho pedindo, mentalizando, a partir do momento que a gente faz a colheita da planta, a gente tem que pegar e pedir licença e ter respeito. Quem é o, vamos botar, abre aspas, o dono dessa planta? Todas as plantas são de agué. Agué é um orixá que ele tem o poder, ele é o dono de todas as plantas medicinais. Mas essa planta é dada, é entregue, é regida pelo orixá Oxalá. Então ao momento que você vai pegar, esta planta vai coar, você vai coar, não, você vai colher, você vai pegar ali e vai pedir licença, Agué, licença Oxalá. E você corta. A partir do momento que você vai fazer, vai macerar o sebanho, agora eu vou ensinar para vocês. Vocês no momento que vão macerar principalmente o boldo, vocês não podem de forma alguma macerar utilizando roupa escura, preto, cinza, vinho, vermelho, nada disso. Utiliza uma roupa branca, não precisa ser toda branca, mas pelo menos o que está no seu torso. Um branco, azul claro, verde claro, amarelo, sempre cores mais abertas, mais claras, tá bom? Quando você for macerar e tem o boldo ali junto, você vai utilizar também uma vela branca. A vela branca não é vela de sete dias, não é vela de sete horas, mas é uma vela fina branca. Coloca ali, acende, pede licença aos orixás, pede licença ao anjo da guarda e começa a macerar. Lembrando que você tem que manter a mentalidade pura. Não adianta você pegar e estar lá macerando o banho que vai para você, que vai deitar no seu ori e você está lá macerando e pensando ah, e a vizinha não vale nada, não pode assim, né? E você pensando besteira, você tem que estar concentrada ali no seu banho, tá? Então, muito cuidado com o seu pensamento, porque quando você está macerando, o seu pensamento vai irradiar ali naquele banho. Então, pensa bem nas coisas que você gostaria, faça os seus pedidos ali. Outra coisa também que muita gente estava perguntando para mim era falando sobre os efeitos colaterais, tá bom? Os efeitos colaterais, ah, papai Marcelo, mas aí se eu tomar banho de boldo, eu posso passar mal. Algumas pessoas acontece isso, mas é muito raro, tá bom? Passar mal é muito raro. Como eu falei, essa daqui é uma erva fria. Então, quando você coloca uma erva fria na cabeça, não acontece nada demais, tá? Ela não vai deixar você com dor de cabeça, passando mal, mas eu separei algumas coisas que podem sim acontecer. Quando você está com uma energia muito pesada no seu corpo, mas muito pesada mesmo, e você toma um banho de boldo, você vai se sentir sonolenta, você vai se sentir cansada, dá aquela vontade de deitar e relaxar, tipo deixar o dia passar. Por isso que eu falo que quando você vai tomar esse banho de purificação, é bom você pegar e tomar esse banho antes de dormir, para deixar o seu corpo em repouso, tá bom? Toma seu banho de higiene, e depois toma seu banho energético, que é o banho de boldo. Pode ocorrer de você ter dor de cabeça, sim, mas é muito difícil acontecer isso. Você vai ter dor de cabeça, esse negócio estava muito pesado mesmo em você. Para você que toma banho de boldo, e sentiu dor de cabeça, tem que procurar um zelador de santo, tem que procurar, sim, um oraculador para ver o que está ocorrendo, porque senão a gente vai ter que pegar e ver alguma coisa mais específica para você. Mas quesila, o que é quesila? É alguma coisa errada que você possa fazer e acordar o negativo do seu corpo. Não existe nenhum tipo de quesila para boldo. Boldo pode deitar em todas as cabeças, tá bom? Uma outra coisa que você vai sentir, mas aí não vou dizer para vocês que é efeito colateral, mas é um efeito muito bom, e a maioria das vezes você pode sentir é a leveza. Você vai tomar esse banho, você vai se sentir muito tranquila, muito leve. Outra coisa também, como eu falei para vocês, é a preparação adequada. Eu falei, expliquei como vocês podem e devem macerar o banho, tá bom? Não adianta você também pegar e fazer tudo que eu falei de macerar o banho, mas também se está macerando o banho na sua sala ou lá na sua casa e está a criança correndo, gritando, tem o marido passando e vendo o jogo de futebol e falando vários palavrões, tem que ser num lugar calmo, separado de todo mundo, tá legal? Outra parte também que eu havia anotado aqui, frequência, ótimo. Frequência do banho. Pai Marcelo, eu tomei banho agora, e agora eu posso tomar quando? Mais uma vez, boldo é uma erva fria. Então, se ela é uma erva fria, ela não tem contraindicação. Mas, se você estiver com negatividade muito forte, seria legal você pegar e tomar o banho três sextas-feiras seguidas, tá bom? Sexta-feira, sexta-feira e sexta-feira. Se você quiser tomar o banho e você está tudo bem, está tudo ok, toma uma vez por mês, já está de boa. Eu só não falo para você tomar banho segunda, terça, quarta, porque senão sua energia não equilibra. Aí está tomando esse banho energético e a gente quer equilibrar a energia. Você acabou de tomar o banho, você já está tomando outro banho, você não vai conseguir equilibrar. Tem que dar um tempinho, tá bom? Mais um outro tópico que eu tinha anotado. Ah tá, finalidade e intenção. Além de tudo, eu falei para vocês, na hora de macerar o banho, vocês terem o pensamento e a intenção também. Mas o que é que o banho de boldo faz? Ele simplesmente faz uma limpeza do ori. Ele limpa o seu ori. O ori é a cabeça, né? É o ponto de radiação entre você e o criador. Então ali você está limpando de uma forma muito boa e sutil, tá? O seu ori. Como é que você vai limpar o seu ori? Só botando água? Não. É água e um plus, que seria o boldo, tá bom? Ele é utilizado também para afastar as energias negativas. Sabe quando você pega e você sente que tem alguém rezando em cima de você, querendo o seu mal? Então você está limpando e afastando tudo ali na sua cabeça. Ele é feito para equilibrar a sua cabeça. Sabe quando você está com aquele desequilíbrio que você acorda muito feliz, à tarde você está revoltado, está com aquele desequilíbrio de humor? O boldo é maravilhoso para equilibrar essas energias. E o boldo também, ele é muito bom para você utilizar e é utilizado nas religiões antes de qualquer tipo de xerê, ou seja, a festa do candomblé. É utilizado todo o estilo de santo. Tem que tomar esse e outros banhos. E também é bom para você que trabalha com magia. Você que vai rear um trabalho, que é um trabalho, vamos botar assim, muito pesado, você faz aquele trabalho. Quando eu digo pesado, é que você vai utilizar uma energia muito densa, tá? Você utiliza o trabalho de uma energia muito densa, volta para casa, toma banho, banho de boldo, perfeito? Porque você deixa aquela energia para lá. Principalmente os trabalhos que você vai fazer despacho, ou seja, levar a energia para ir embora. Fez o trabalho, dispensou aquela energia que é ruim, volta para casa, banho de boldo também, tá? Então são as coisas, as finalidades do banho de boldo também. E a compatibilidade com outras práticas religiosas. Pessoal, banho de boldo, ele é utilizado, como eu falei, né? Na cultura do povo indígena, tá? Mas aqui no Brasil, ele é muito, 99,999% pelo pessoal de candomblé e o pessoal de umbanda. Mas não é por isso que você católico não possa tomar um banho de boldo. Você até mesmo evangélico, não tem problema. Os evangélicos, né? Tem muito evangélico que fala que não gosto, não faço, etc e tal. Mas olha, que eu não posso falar porque tem muito consulente meu e olha, que eu não estou falando muito. Eu vou falar muito mesmo, que é evangélico, até mesmo pastor, eu atendo. Você pode tomar. Você tendo a fé e o respeito, você vai tomar sim, tá bom? Então, é restrição. A restrição não tem restrição nenhuma, como eu havia falado. Se você é filho de Exu, até Oxalá, todos podem tomar banho de boldo. Não tem problema nenhum. Vamos agora, eu vou, para finalizar aqui o vídeo, vou ensinar para vocês três coisinhas que vocês podem utilizar a folha do boldo. Primeira, é para você que está com insônia, você que não está conseguindo dormir direito. Vou ensinar um trabalhinho fácil, fácil, fácil para você acabar com isso. Você vai pegar 20, é isso daí mesmo, 20 folhas de boldo e você vai colocar dentro do seu travesseiro, tá bom? Você vai colocar lá dentro as folhas abertinhas e vai deitar e vai dormir. Até o cheirinho vai ser gostoso para você pegar e dormir, tá bom? E aí você vai ver que isso vai ter um sono mais tranquilo, até mesmo você também que tenha muito pesadelo, ficar acordando de madrugada, o banho de boldo vai relaxar você. Depois que você utilizar esse banho, você pode tirar as folhas, tá bom? E depois você vai colocar na natureza, no solo, pode ser num vasinho de planta ou num jardim. Não é para jogar na rua não, tá? Bota num jardimzinho que está ótimo, tá? Outra coisa, vírgula, quando você for fazer seu banho também de boldo, você tomou esse banho, ficou grudado ali um pouquinho de plantinha em você. Você vai recolher tudo que caiu tanto em você quanto no box e também é direto para a terra, tá bom? Outra coisa, eu vou ensinar para vocês também fazer um trabalho chamado Ebo, já que a gente está pegando e falando sobre Pai Oxalá, então eu vou ensinar para vocês um trabalho muito bom, que é o trabalho para a cabeça, para pedir paz e equilíbrio também na sua casa. Você vai comprar um pote de louça branco, tá? Que a gente chama de Alguidar, e a gente vai, tem que ser de louça branco, pode ser até transparente, não tem problema não. Você vai cozinhar meio quilo de canjica ou o tamanho lá daquele Alguidar que você comprou, não precisa comprar uma coisa muito grande não. Você vai cozinhar canjica na panela de pressão ou na panela aberta como você quiser, mas não é para colocar nada, ingrediente nenhum, tipo, ah, eu gosto de colocar leite de coco, não, nada disso, só faz só canjica. Quando ela tiver molinha ali naquele ponto que você faz só canjica, você vai separar os grãos e vai separar a água. Os grãos vai para esse potinho, tá? Esse potinho aí, esse Alguidar branco, e aquela água você vai separar em outro recipiente qualquer, tá bom? O que você vai fazer ali naquele potinho com a canjica dentro? Você vai jogar um pouquinho de azeite doce ou mel, você escolhe, acende uma vela branca, você vai colocar dez folhas de boldo ali em cima da canjica e você vai rezar. Que reza que eu faço, Pai Marcelo? Qual que é a reza? A reza que vai unir você a Pai Oxalá e também a Deus. Então você vai fazer uma reza que vai unir você a Oxalá e a Deus. Pelo amor de Deus, Deus não é Oxalá, tá? Deus, Oxalá, nós. Assim, entendeu? Então você vai pegar e vai pedir, vai agradecer a reza que você achar melhor, um Pai Nosso, uma Ave Maria, ou até mesmo somente conversar e pedir ali a paz e a tranquilidade na nossa casa, na nossa família e em você também. Lembra daquela água que eu peguei e falei pra você separar? Aquela água se chama Omintoró, que é o banho do Senhor. Você vai fazer o seu banho normal, tá? Banho de higiene normal e você vai jogar esse banho da cabeça pra baixo no dia que você arraia esse trabalho. Pai Marcelo, mas é uma goma, meu cabelo vai ficar todo durinho. É assim mesmo. No dia seguinte você toma outro banho e tira essa goma do cabelo, perfeito? Você vai ficar com esse trabalho aí de um dia para o outro. Você pode arraiar esse trabalho dentro da sua casa, vai ter que ser em um local separado. Obviamente você não vai colocar isso num banheiro e nem no seu quarto. Pode colocar na sala, pode ficar na cozinha, tá bom? No dia seguinte você vai tirar aqueles grãos ali, tira pelo menos um punhado e joga ali num jardim, flor, num jardim bonito e o restante pode ir para o lixo. Só um punhado daquela canjica você vai tirar, vai andar, vai na rua com um punhado mesmo. Não precisa sair andando com ela na mão não, bota num saquinho, chega lá e você oferece a terra e o restante do recipiente lá que está no alguidar, você vai pegar e vai colocar tudinho no lixo, tá? A vasilha da tigela branca pode ficar com vocês novamente, perfeito? É um ótimo trabalho para vocês fazerem para pai Oxalá, de preferência faça na sexta. E por último, uma coisa muito boa para você fazer para o seu filhinho, seu bebezinho que acabou de nascer e você está achando que tem gente de olho grande nele, sabe aquelas pessoas que ficam assim, nossa, mas o filho dela é muito bonito, a filha dela é linda e fica aquele negócio olhando para o seu bebê, quer fazer uma proteção para o seu bebezinho? Você vai pegar uma folha de boldo, é só uma folha de boldo só, vai molhar na água e vai passar devagarzinho na testa do seu filho, rezando o Pai Nosso e a Ave Maria e também no ori da criança. Muito cuidado com a moleira, não é para fundar ali, é só passar, toca bem devagarzinho, na cabecinha do seu filho ou da sua filha, passa também um pouquinho na testa, rezando e pedindo proteção para todos os orixás e para o anjo da guarda também da criança, tá bom? Deixa eu ver se foi tudo isso, foi tudo isso, está aqui prontinho então para vocês. Pessoal, deixa eu até colocar agora aqui o meu script aqui para o lado. Pessoal, então espero que vocês tenham gostado, eu sei que deve e vai surgir, vão surgir várias dúvidas ainda que cada vez que eu faço um vídeo tem mais dúvida e mais dúvida, então coloca aqui nos comentários que eu leio todas as suas dúvidas, se eu não responder para vocês, com certeza eu estou separando para fazer um outro vídeo, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado, veja depois o outro vídeo que tem mais de um milhão de acessos aí, está aqui na descrição do vídeo também o link do vídeo, tá? Aguardo vocês na próxima, um beijo no coração, fiquem com Deus, saúde e paz.